O Sporting FC dedica especial para a vitória contra Porto Taibesi para o jogador Marito dos Santos, que foi lá com o Nia Aman para o Mundo Seluc. O Sporting Timor-Leste FC sucesso lá com o Nia Aman para o Mundo Seluc. Em continuação, jogo Copa FFTL em Rua Rua Nulo, em Ralao e Estadio Municipal Lili Terça-feira. A fã foi derrota para Porto Taibesi em Rua Rua Nulo. O treinador Moisés da Silva afirma, sente-se contente no dedica especial para o Rua Rua. O Sporting é o jogador Marito dos Santos. Porque o fã foi lá com Nia Aman para o Mundo Seluc. Foi apontado 3, mas se eu decidir, a final foi. Eu jogo o Icos, e a final foi, e eu vou esforçar para o Icos. E especialmente jogo Vítorio O.N. O Vítorio O.N. dedicou-se aos meus jogadores avançadores, meus pais, eu fui com a casa de Roma, que se me acordou, e depois jogou, especialmente dedicou-se aos jogadores do Santos. O jogador tirou a instrução do jogador durante o seu repórter e o resultado foi 2-0 e foi contente a vez. E a falta de defesa Lexi Atok sente orgulho. Também se a gente é um jogador man of the match e a duelo não é. E a firma performe nevenia todo o esforço de esse treinador. Vitoria Ney ao Sporting Clube de Timor e a oportunidade boa onde ultrapassa o oitavo final de Copa e Fofeteli e Rihonrua Runulu. Arminda Carvalho, Nova Esco Alves, reportagem das esportivas. 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 Arminda Carvalho, Nova Esco Alves, reportagem das esportivas.